E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês um vídeo de como seria o Alien X Supremo. Então já deixa aqui o like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, vamos justificar aqui se poderia sim existir o Alien X Supremo. E segundo o Derek J. White, poderia sim existir o Alien X Supremo. No caso, muita gente pode dizer, ah, o Derek é diretor de asas, então o que ele fala não conta. E realmente muita gente tem essa mentalidade de não considerar o que o Derek J. White fala como canônico, por causa que ele é diretor de asas e também porque algumas coisas que ele fala ele mesmo se contradiz. Só que é assim galera, a fanbase no geral considera as coisas que ele fala como valas e até mesmo a própria UIC. A UIC oficial do BN10, que tá desde os primórios aí do BN10, considera as coisas que ele fala assim como canônico. Claro, as coisas que ele fala e que tem sentido e que não atrapalha em nada o desenvolvimento da série. Caso contrário, ele não considera como canônico. Então, levando em consideração isso, né, as coisas que ele fala a gente pode considerar válido até porque ele é diretor de asas, que ele não sabe das coisas lá que ele mesmo trabalhou, né. Ele trabalhou no universo, então ele sabe sim das coisas. E claro, ele não deve manjar das outras séries que ele não trabalhou, né. Aí você pode dizer, ah, os Supremes são de Supremas sim, então a opinião dele não vale que eu falo do Supremes por causa que o Supremes é uma vibe do Ultimate Alien. Não, nada a ver, irmão. Só que é assim galera, os Supremes apareceram em Omniverse. Então ele manja assim do Supremes, ele manja do Omnitrix, né, ele já falou em algumas respostas dele que ele manja do Omnitrix. E até mesmo, algumas perguntas bobinhas, ele respondeu assim, assiste a série. Que isso dá a entender que ele manja assim da série, no geral, então as coisas que ele fala a gente pode considerar como válido. E se ele falou que o Alien X Supremo pode existir, então tá confirmado aí. Só que você, meu pequeno gafanhoto, que quer entender mais sobre como seria o Alien X Supremo aí na série, venha comigo. Então na série, né, na lógica da série, o Alien X Supremo poderia existir, já que as Formas Supremas, no geral, o Alien X poderia sim evoluir, no geral, né, o Subselestial poderia evoluir. Porque muita gente fala que, ah, o Alien X não ser celestial, então ele não dá pra evoluir. Só que é assim galera, não é assim que funciona não, porque o Subselestial é uma espécie que nasce, né, ele tem a forma bebê e demora milhares de anos pra virar um Subselestial adulto. Então se tem um, se existe um desenvolvimento, se existe um crescimento, existe sim uma evolução. Tanto que o Subselestial é uma espécie que pode sim evoluir pra forma suprema, de uma forma natural, entendeu? Eles poderiam sim viver milhares de anos teóricos, aí só se tornar imortal. Claro, teria que passar pelo pior cenário possível. Tanto que o Alien X Supremo, né, o Supremo Nitrix, ele poderia sim simular o pior cenário possível pro Alien X. E como seria esse pior cenário possível? Não sei. Decisões múltiplas, meu amigo. Tipo, ele tem que tomar várias decisões de uma vez, tem que tomar decisões impossíveis, tá entendendo? Uma coisa assim. E até mesmo outra forma, seria um predador pro Alien X. A gente já fez um vídeo sobre isso e em resumo aqui de relance, o Derek falou que poderia sim existir o predador do Alien X e ele seria meio que equiparado, né? Ele seria tão forte quanto o Alien X. E ele daria assim pra ser uma forma de pior cenário possível. Então, tendo em consideração isso que eles poderiam viver milhares de anos teóricos e ter o pior cenário possível, o Subselestial pode evoluir normalmente, né? Porque muita gente diz, ah, não faz sentido, eles não podem virar uma forma suprema. Só que não tem nada a ver isso aí não, galera. Eles podem sim virar uma forma suprema. Porque eles são seres vivos, né? O negócio é porque, ah, se eles fossem onipotentes, aí não faz sentido mesmo eles evoluírem, né? Virar uma forma suprema. Mas como eles são seres semi-onipotentes, faz sentido sim ele virar uma forma suprema. Porque eles são semi-onipotentes, não igual, por exemplo, o Tribunal Vivo. Porque o Tribunal Vivo é uma entidade, entendeu? Como as outras entidades da Marvel. Ele é um ser vivo, só que é uma criação, entendeu? Eu sei que tem aquela teoria que diz que os Subselestiais são uma criação do deus do Multiverso Ben 10. Só que isso aí é só teoria, né? Tem gente que diz que até que a Mãe Celestial é a deusa do Multiverso Ben 10. Só que isso aí não tem nada a ver, tá ligado? O próprio Darwin MacDuff confirmou isso, que ela não é uma deusa. É só um Subselestial comum que tava tendo um bebê ali, entendeu? E voltando ao Tribunal Vivo, ele é uma entidade ali, entendeu? Ele não passou por uma forma bebê e foi crescendo, não. Ele só se manifestou ali, tá ligado? E é isso aí, o Deona Boval já criou ele lá sim. O Urusop Sari-Shell é uma espécie que pode desenvolver, né? Tem um crescimento ali. Então, faz sentido ele evoluir. Já que ele é um ser vivo, que é semi-onipotente, né? Distorcedor da realidade, que vive no centro da criação. O maluco é brabo! Vamos falar agora da aparência. Pegando aqui a aparência dele em supremacia alienígena. Essa foi uma nota que tá muito da hora, galera. Tipo, ele tá numa vibe aí... Os chifres dele aumentaram, né? Tá tipo uma crista aí. E tem até um olho, né? Tem um terceiro olho na crista. E também é interessante notar que tem umas partes aí de Bellacus e Serena pelo corpo dele, né? Ali no antebraço, nas pernas. E principalmente aí nos ombros, né? Como se fosse, por exemplo, o Ben, né? Normalmente, na transformação do Alien X. E o Bellacus e a Serena do lado de fora, entendeu? É como se o Ben não estivesse preso naquela realidade lá, que ele tem que conversar com o Bellacus e a Serena. É como se ele estivesse em fora como andando o Ben, né? Que seria uma vibe muito interessante. Agora temos essa aí de Omniverse, né? Que tá uma vibe assim mais universal, um negócio alê, né? Porque o Alien X mesmo, ele tem uma cor de espaço, né? Agora, esse Alien X Supremo é uma cor de universo. Ele tem até um cabelo, né? Que parece uma capa, né? Como se fosse super hero mesmo, né? E tem um negócio assim, em formato de X, né? Como se fosse um poder. Uma forma de representar um astro celestial, entendeu? Tá uma forma bem daora aí, bem majestosa mesmo. Inclusive, ele ganhou até umas luvas e uns botas. O que é estranho, porque ele tem luva, bota e não tem calça, né? Mas não deixa de estar daora. E por fim, né? Temos aí a forma do Albito, porque em Omniverse era o Albito, que teria aí o Alien X Supremo. E esse Alien X aí do Albito, né? Tá bem daora nesse sombreado aí. Ele é a forma oficial. A gente pode considerar ele como o Alien X do Albito canonicamente. Já que foi revelado pelo Derek White. E se você quiser que eu faça um vídeo completo detalhando, né? Todas essas formas do Albito que o Derek revelou, né? Deixa aí muito like. Claro, você pode ir lá no Twitter dele ver. Só que se você quiser que eu faça um vídeo todo detalhando, dando a minha opinião. Deixa aí muito like nesse vídeo, né? E esse Alien X Supremo aí, ele tá num vibe mais universal do que o outro, né? do que o anterior. E eu só não gostei muito dessas esferas aí, desses globos que significariam poder, entendeu? Só que eu não gostei muito, mas no geral tá daora, né? Ele tá num vibe aí que ele não muda muito, assim, fisicamente. Ele só muda o interior, né? Diferente aí do que eu mostrei antes, né? Ele tá com detalhes que diferenciam ele do Alien X normal. E o de Ultimate Alien, ele tá bem parecido com o Alien X mesmo. Convencionado é de Ultimate Alien, só que com alguns detalhes a mais. Que é a premissa de alguns Aliens Supremes, como o Friagem. Que é bem parecido com o Friagem normal, né? O Friagem Supremo é bem parecido com o Friagem normal, só que é mais chamativo, entendeu? É vermelho, só que tem uns detalhes de fogo que chamam mais a atenção. Vamos falar agora sobre os poderes. Quais seriam os poderes aí do Alien X Supremo? Muita gente diz que é óbvio. Ah, como o Alien X, ele é semi-onimpotente. Então quando virar forma Supremo, seria onimpotente. É quem fala isso, acha que é uma coisa muito simples assim, tá ligado? De virar onimpotente. Só que galera, um ser onimpotente é você que pode fazer tudo, entendeu? Literalmente tudo. Aí não tem como você evoluir, né? Tipo, você fazer quase tudo. Aí evoluir, passa pro pior cenário possível. Em milhões de milhões de teóricos e se adaptar pra poder fazer tudo, tá ligado? Não é coisa que você faz pra se evoluir. Até porque, vamos lá. Vamos pensar aqui. O S3, eu disse que eles poderiam evoluir naturalmente, né? Então vamos pensar. Starbird, ele chegava lá, né? Conversei as personalidades dele de... Ah, ó, eu quero evoluir milhões de antirteóricos no pior cenário possível. Ele poderia? Ele iria virar forma Suprema? Depende. Porque é aquele negócio. A Mel Fiaton revelou que o real motivo deles não poderiam virar oniscientes é porque outros subselestiais irão intervir nisso, entendeu? Então no caso, a forma Suprema seria da mesma forma. Alguns subselestiais poderiam intervir no Starbird e virar a forma Suprema. Claro, se todos concordassem ele virar a forma Suprema, daria pra virar, pra todos virar. Só que se a gente pensar assim, vamos supor que tem a onipotência, né? Quando virar a forma Suprema. Aí só pode existir um ser onipotente, né? Toda mídia é assim, só pode existir um ser onipotente. Na nossa vida real também só existe um ser onipotente. Aí se eles evoluíssem, virassem forma Suprema, aí todos iam ser onipotentes? Não, né? Então, ou seja, não faz sentido o antirte Supremo ser onipotente. No caso, eles teriam uma semi-onipotência maior. Que isso poderia abolir várias fraquezas que o Dereck botou pro Alien X ter, por exemplo. O Alien X, ele tem fraqueza ao glutão, porque o glutão pode comer ele e digerir ele, tá ligado? Ele só desiste e pronto. Mas assim, a Wiki, ela fala que essas fraquezas você pode considerar como canon, só que o Alien X em si pode abolir elas, entendeu? Por exemplo, o rosto do espantoide. Era só o Alien X distorcer lá, mudar o rosto do espantoide, então ele não ia ter medo. Já no glutão, era só o Alien X sair da dimensão lá do estômago do glutão e pronto, ele não seria digerido. Se ele ficasse parado, ele seria assim digerido, né? Mas se ele sumisse dali e teleportasse, pronto, não seria digerido, entendeu? Aí no caso do Alien X Supremo, talvez ele nem chegasse ao ponto a ser engolido pelo glutão ou ter o medo do rosto espantoide, entendeu? Essas fraquezas pra o Alien X Supremo, como teria uma semi-onipotência maior, né? Seriam mais abolidos, seriam mais difíceis de acontecer com ele, entendeu? Como se ele não tivesse que tomar uma decisão pra se livrar da fraqueza. E eu também imagino o Alien X Supremo como um ser que ele teria controle sobre átomos e átomos e matéria porque o atômico X que a gente conhece, ele é 50% do Alien X, tá ligado? Ele é mais fraco que o Alien X, só que foi confirmado pelo Derek que ele desintegra o Sr. Sorvete em átomo pra poder digerir o Sr. Sorvete. Então, imagina aí o Alien X Supremo com o domínio completo desse poder dos átomos e tal. Eu sei que o Alien X, se ele quiser, ele tem esse domínio do átomo também, né? Eu acredito sim que ele poderia ter. Só que o Alien X Supremo poderia ter esse negócio naturalmente, entendeu? Tendo ali o domínio completo, seria muito da hora isso. E agora vamos para o vibe do Bélicos e a Serena, como seriam eles? Bom, temos duas hipóteses. Uma que eles seriam mais decisivos, como se fossem mais vinculados com o bem, entendeu? Eles não tivessem tanta indecisão, entendeu? As decisões deles fossem mais equilibradas, entendeu? Claro, poderia ter um desequilíbrio aqui e ali, só que geralmente eles seriam mais vinculados, como se fosse um só, não três personalidades diferentes, como se fosse um só, né? Que teria mais um domínio maior aí pro Alien X Supremo. E na outra hipótese, eles seriam mais rígidos, entendeu? Como se, ah, eu tenho mais poder, então é mais difícil de controlar. Tá entendendo? Esse negócio, porque depende da adaptação deles no pior cenário possível. Porque cada Alien se adapta de uma forma diferente, como no Homem-Sport Supremo, né? Os Vaxasaurianos, ele tem que quebrar a mão, distorcer a mão dele pra poder fazer uns mistos pra disparar as fraturas, ó, então o Vaxasaurianos evolui dessa forma, né? Agora o Sub-Selensial poderia evoluir de uma forma como as personalidades ficarem mais fáceis de se lidar ou mais difíceis, entendeu? Depende da adaptação do pior cenário possível. E eu acredito que eles não seriam seres oniscientes, nem semi-oniscientes. Eu acho que teriam uma semi-onisciência básica, pelo fato que eu falei, que eles poderiam ser um só, entendeu? Ter personagens vinculados, entendeu? Então poderia ter uma semi-onisciência básica. Só que semi-onisciência no geral não, porque outros poderiam intervir. Porque a onisciência é uma coisa que eu acho mais difícil, né? Do que uma evolução. Porque a evolução é só eles irem lá, né? E evoluir para o pior cenário possível milhões de anos teóricos. Agora onisciência é uma vibe que, tipo, você só na onisciência sabe de tudo, do multiverso. Pode trazer malefícios, mais malefícios do que benefícios. Então por isso que é uma coisa que os Sub-Selensiais, eles têm que intervir. Mas claro, eu também acredito que os Sub-Selensiais poderiam intervir em algum Sub-Selensial querer virar a forma suprema. E até mesmo eles poderiam intervir no próprio bem na hora que ele for virar o Arlente Supremo. Ou seja, chegamos aqui a um ponto que o Arlente Supremo não poderia existir. Por esse meio, que os Sub-Selensiais simplesmente não concordariam que na hora que o bem fosse apertar para virar o Arlente Supremo, eles impediriam. Da mesma forma que eles impediriam que um Sub-Selensial virasse onisciente. E isso dos Sub-Selensiais intervirem em algum Sub-Selensial que quisesse virar onisciente, não sei o que eu estou falando. Foi a minha filha que revelou, tá ligado? Que se eles tentassem virar onisciente, eles iriam danificar o universo tentando virar onisciente, entendeu? Então é uma coisa que eles abominariam. Ainda mais nas mãos do bem, imagina aí. Então seria uma coisa que eles abominariam e não permitiriam que o outro Sub-Selensial se tornasse. Ou seja, o Arlente Supremo é uma coisa que seria impossível de acontecer, só que a gente pode imaginar. Por causa que são dois fatores. Um, ele poder passar pelo pior cenário possível. A outra, ele poder evoluir por milhões de anos teóricos. E a gente já explicou aqui que eles podem sim. Só que tem uma terceira, né? Que é o fato de que os satélites reais iriam impedir de acontecer isso. Porque se todos concordassem, né? Como eu disse, aí sim poderia ter. Mas como seria um contra muitos, né? Teria aí um desequilíbrio de decisões. Teria uma decisão contra várias outras. Ou seja, infelizmente, não daria aí pra existir o Arlente Supremo. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho